Ozenpik, Saxenda, Victosa, quais são as diferenças e qual é o melhor? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos fazer uma meta de likes aqui. Quero que esse vídeo chegue a mil likes, se você puder me ajudar. Mais pessoas vão conseguir assistir a esse conteúdo. Ainda vai ser uma parcela muito pequena da população. São muitos pacientes, muitas pessoas têm essa dúvida, gostariam de saber mais a respeito. Então se você puder ajudar, deixar o seu like aqui, isso também melhora o alcance do vídeo. Tanto o Saxenda, quanto ozenpik, quanto o Victosa, tem uma outra medicação também chamada que é o Trulicite. Elas são da classe dos análogos de LP1. Elas funcionam da mesma maneira, tem o mesmo mecanismo de ação, que é retardando o esvaziamento gástrico, fazendo com que você tenha um sentimento, uma sensação de plenitude gástrica, que o alimento fica mais tempo no estômago. Ele atua também melhorando o perfil lipídico, a glicemia, o açúcar no sangue. Muito por conta disso, que elas foram criadas inicialmente para tratar o diabetes. Eu vou entrar nas indicações depois. E também ela atua na saciedade. Então ela tem basicamente esses três mecanismos, essa classe dos análogos de LP1. E agora as diferenças entre elas. Primeiro, que o Saxenda e o Victosa, elas são a mesma medicação, o mesmo princípio ativo, que é o liraglutida. O ozenpik é a semaglutida e o Trulicite é a dulaglutida. Tá certo? E por que que são a mesma medicação, tanto o Saxenda e o Victosa? Porque, como eu falei anteriormente, essa medicação, essa classe, ela foi criada para combater o diabetes. Então o Victosa, ela tem a sua indicação em bula para o tratamento do diabetes. E ela vai até a dose de 1.8. O Saxenda, ela é uma medicação que já consta na bula. Ela é on-label, que ela pode ser usada para o tratamento da obesidade, inclusive numa dose maior do que a preconizada para o tratamento do diabetes. O ozenpik, ela também, na bula, tem aprovação para o diabetes e ainda não tem para a obesidade, assim como o Trulicite. É o Trulicite também, então, só para o diabetes. Dessas quatro medicações, a única que tem aprovação na bula, então é o Saxenda. Essa é uma das diferenças. A segunda diferença, em relação ao sistema de aplicação. Primeiro, o Saxenda, a caixa dele vem em três canetas e o sistema de aplicação, ele é descartável, assim como os outros. Mas você tem que comprar as agulhas à parte. O ozenpik, ele já vem com a agulha. Geralmente vem em uma caneta só e vem a agulha para você colocar junto ali na canetinha, no sistema de aplicação. A caixa do Victoza vem em duas canetas e também você tem que comprar a parte, as agulhas. Outra dúvida muito frequente em relação ao tamanho da agulha, os milímetros. Porque todas essas medicações, elas precisam ser injetadas no subcutâneo, logo abaixo da pele. E não podem chegar no tecido muscular. Então, para você saber quantos milímetros vai precisar ter a agulha, você precisa perguntar para o seu médico. Não tem outro jeito, porque vai variar de paciente para paciente. Pode ser de 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. Não tem como saber, vai depender do tamanho do seu tecido subcutâneo. As áreas de aplicação também são semelhantes. Então, nessa região do braço, no abdômen e também na face externa da coxa. Elas geralmente são mais recomendadas por possuírem um tecido subcutâneo maior. Mas também tem que fazer o exame físico para ver qual é o local mais indicado. Em relação às doses, a posologia, o dulaglutida, o trulicite e o ozempique, eles são de aplicação semanal, uma vez por semana. O saxenda e o victosa, o liraglutida, são medicações de aplicação diária. Então, o tempo de ação é uma grande diferença. A posologia, como você vai aplicar entre o saxenda e o ozempique, que é só uma vez por semana. Em relação ao valor de mercado, elas têm um valor bem semelhante. Algumas cidades, alguns pacientes, como eu também acompanho pacientes de fora, eles relatam que em algumas cidades o saxenda é mais em conta do que o ozempique. Em outras cidades, o ozempique é bem mais caro, inclusive. Então, você tem que pesquisar isso. Ah, eu não falei nisso do vídeo e esse vídeo não é patrocinado, tá? Eu não tenho nenhum vínculo com a indústria farmacêutica do ozempique, do saxenda, do trulicite. Todos os meus conteúdos, não só esse, mas todos os conteúdos do meu canal são isentos de qualquer patrocínio da indústria para eu te indicar algum remédio. Ah, esse remédio é melhor, esse é pior, então eu não recebo dinheiro da indústria. Bom, vamos lá. Elas também não causam hipoglicemia, essa é uma dúvida muito frequente. Se elas são utilizadas para o diabetes, como é que elas não causam hipoglicemia no paciente que já tem a glicose normal? Porque esse aumento da secreção de insulina, ele depende muito da glicose. Ele só acontece, esse vocáculo só acontece quando o teu corpo detecta que a glicose, ela está em nível elevado. Se ela está em nível normal, no estado de euglicemia, ela não vai aumentar muito a secreção de glicose a ponto de te causar uma hipoglicemia. Então a hipoglicemia não é um efeito colateral relatado. Qual que é o outro efeito colateral? Dentre todas as medicações, náuseas, vômitos, se tiver irritação no lugar da aplicação, se você tiver algum desses efeitos e tiver que parar o tratamento, você tem que entrar em contato com o seu médico. Se você tiver reações mais exageradas, exacerbadas de alguma alergia ou algum outro sintoma da visão, por exemplo, você tem que entrar também em contato imediato com o seu médico porque pode ser uma reação potencialmente grave, você não pode tolerar isso. A idade mínima para uso é 18 anos, ela não é habilitada ainda para o uso pediátrico, então só acima de 18 anos. Em relação à gestação, também ela é classe D, não é aconselhável o uso, assim como outras medicações para perder peso na gestação, não são indicadas e também não tem estudos que demonstrem a segurança dela. Então ela é classe D e preferencialmente não deve ser utilizada na gestação. Outro ponto muito importante é que todas as medicações, como elas interferem no esvaziamento gástrico, se você for fazer algum exame de endoscopia, colonoscopia, você tem que conversar com o seu médico e perguntar para ele sobre o tempo que você precisa suspender essa medicação antes de fazer o exame para não ter algum problema ou se você precisa ou não precisa. Isso tem que sempre lembrar também, tá certo? E agora o que me perguntam, qual que é o melhor? Qual dessas medicações funciona mais? Primeiro, para determinar isso, qual medicação vai ter mais chance de sucesso, o médico vai se basear nos estudos científicos que tiveram até então. Vai fazer análise do paciente, vai colocar o paciente nesses estudos, qual que ele mais se encaixa para saber a chance de sucesso. Então, não existe resposta para essa pergunta, qual é o melhor? O melhor vai ser para cada paciente, cada paciente vai ter um perfil, não é tão simples assim. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça da nossa meta, que eu coloquei, de mil likes. Se você quer saber mais sobre alguma outra medicação, eu já fiz vídeo específico sobre o Saxenda e o Ozempic, inclusive comentando quanto que o paciente emagrece nesses estudos. Se você quiser saber, eu vou colocar aquelas caixinhas ali para você clicar. Um abraço. E aí Vamos lá.